O Impressões está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o trabalho da Empasa e entrevistando o presidente da empresa, que é o doutor José Tavares Sobrinho. Nós estávamos falando sobre os exames que são feitos de resíduos de agrotóxicos feitos pelos técnicos da Empasa e eu perguntava justamente sobre esses resultados. Quais foram os resultados apontados até agora nessa questão do agrotóxico? Olha, no primeiro instante os resultados foram preocupantes, mas na medida em que o tempo foi passando e os comerciantes foram tomando a consciência de que aquilo era um crime à saúde pública, inclusive com a punição de dois pequenos agricultores. Hoje os resultados são satisfatórios. Esse primeiro momento se deu quando? Esse primeiro momento aconteceu no ano de 2012, que foi justamente quando nós celebramos o termo. E no primeiro mês nós encontramos produtos com índices alarmantes. Por exemplo, na casa de quanto? Vou só te dar um número. Tinha um produto que estava sendo utilizado na agricultura e que nem recomendado para ela era um carrapaticida sendo utilizado no pimentão. Então, a Defesa Agropecuária Vegetal, que é com quem nós temos uma parceria, agiu, erradicou esse plantio de pimentão e a partir daí esses resultados ficaram dentro da normalidade e hoje a gente faz isso sistematicamente. Eu vou te explicar como é que é a lógica desse processo. Na nossa portaria, os técnicos da Defesa Agropecuária Vegetal, eles coletam essa amostra. Nós encaminhamos essa amostra para o ITEP, que é um laboratório em Recife. Em 48 horas nós temos esse resultado e quando ele apresentava irregularidades, nós tínhamos tempo justamente de fazer essa correção através da Defesa Agropecuária Vegetal, que é quem de fato vai ao campo para agir e quem é que tem o poder de polícia num caso como esse. A Empasa, ela entra como responsável pela coleta dessa amostra e pelo pagamento dessa amostra lá no ITEP. E é uma análise muito importante porque o consumidor muitas vezes não sabe, ele está consumindo um produto de origem vegetal, achando que é saudável, mas pode estar realmente impregnado de agrotóxico e ser realmente um veneno para a saúde. É verdade. E hoje aí nós estamos fazendo essas análises, tanto aqui em João Pessoa, quanto em Campina Grande, quanto em Patos. Então a gente pode hoje assegurar que aquele consumidor que está consumindo aquele produto que passou dentro da nossa central de abastecimento, ele vai ter a certeza de que está consumindo um produto, aí se tiver agrotóxico, mas está dentro dos índices recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Nós deixamos uma pergunta meio pendente, que foi a questão do alinhamento de preços e estoque também, do papel da Empasa. Olha, o preço dos hortifruti, naturalmente quem regula é o mercado. O que nós fazemos é uma coleta de preços diária, nós alimentamos o nosso site, que é o www.empasa.pb.gov.br e lá nós temos um link que ele dá a cotação diária. Então o produtor, o consumidor, antes de sair de casa para fazer as suas compras ou para fazer a sua venda, ele vai ter lá o preço mínimo, o preço médio e o preço máximo daqueles produtos que lá são comercializados. Então isso é um papel importante, porque aí a gente acompanha essa oscilação de mercado, que como eu disse, quem regulamenta é justamente a procura e a oferta. Tem um outro aspecto que nós chegamos a falar, no caso da produção de alevinas, nós falamos sobre a questão da estiagem. Mas o papel da Empasa é bem mais amplo nessa questão da convivência com a seca. Vocês prestam uma espécie de consultoria também, tem umas atividades voltadas para a orientação, para a convivência com a seca. Quais são as orientações? Nós temos um quadro de engenheiros lá na Empasa, porque nós somos a fusão de três empresas. A antiga Cidagro, a própria Seasa e o Balcão da Economia. Então esses engenheiros, eles justamente prestam esse serviço de assistência na medida que nós somos demandados. Então, fora isso, nós temos também um programa que é específico da Empasa, que é a venda de ração subsidiada para o pequeno produtor. Então, desde 2012, quando agravou a questão da estiagem, o governo do estado, o governador fez uma suplementação orçamentária e a gente vem tocando esse programa até hoje. Da seguinte forma, nós compramos a silagem e o proteico e repassamos para o produtor com desconto de 50% daquele valor de mercado. Doutor Zatavares, como é que o senhor avalia a sua gestão até agora na Empasa? Quais foram os principais objetivos que o senhor conseguiu alcançar na empresa? Olha, o que nós fizemos, e aí eu me dou por satisfeito, é a questão isonômica. Nós praticamos a isonomia, nós tratamos tanto o pequeno comerciante como o grande comerciante de forma igualitária. Quando nós chegamos na Empasa, no ano de 2009, nós percebemos que no mesmo espaço haviam tarifas diferentes de termos de permissão remunerada de uso. Então, em 2011, quando eu fui para a presidência, nós unificamos essa tarifa e aí tanto faz ser o cidadão que está utilizando um espaço com mil metros quadrados quanto aquele que está utilizando um espaço de dois ou cinco metros quadrados, todos eles pagam a mesma tarifa. Justamente para que a gente pudesse evitar essa diferença, que eu acho que, no meu entendimento, era uma diferença que ela prejudicava boa parte dos permissionários. A crise econômica afetou de que maneira as atividades da Empasa ou não afetou? Afeta porque o dinheiro é quem movimenta tudo isso. E nós, de modo muito mais drástico ainda, essa questão da estiagem, porque na medida em que essa oferta diminui, o preço cai e o consumidor é quem finda pagando essa conta. Para nós, como gestão, o que a gente sente é a redução da movimentação nas nossas portarias. Então, na medida em que essa redução acontece, com certeza a oferta está sendo também diminuída. O que a gente pode garantir é que não haverá desabastecimento, mas estaremos sempre ligados, antenados nessa questão, para que o consumidor não possa sofrer tanto essa variação de preço. Por isso que nós colocamos esse preço máximo, médio e mínimo na nossa página, para que ele possa justamente fazer essa regulação e também ao se dirigir para fazer a sua compra, ele possa justamente já saber o preço e fazer ali a sua pechincha. E ainda voltando a falar sobre gestão, quais são as metas que o senhor pretende alcançar ainda? Quais são os objetivos da sua gestão na Empasa? Olha, a minha meta é ampliar as nossas áreas de box para que nós possamos justamente eliminar uma demanda reprimida que nós temos de mais de 250 pedidos de novos boxes para que eles possam lá se instalar. Então, a nossa meta é justamente fazer uma ampliação das nossas três centrais que estão já em funcionamento e a criação da de Guarabira e a de Souza. E essa meta o senhor pretende alcançar em quanto tempo? Tem um planejamento aí para isso? E outra pergunta, esses 250 novos boxes serão para atender paraibanos ou pessoas de fora? Não, são todos, esses 250 são todos de pessoas da Paraíba, porque, por exemplo, um cidadão de Fortaleza que nos procurou para vender flores aqui, para melhorar a logística dele, nós já permitimos que ele instalasse lá containers e ele já está fazendo essa comercialização. E como é que nós vamos alcançar essa meta? Isso nós temos solicitado emendas aos deputados federais e aí o deputado Efraim Filho, já no ano de 2015, ele destinou uma emenda para a nossa unidade, 2016 também, já um outro contativo, justamente para que a gente possa ir utilizando esse recurso nessa ampliação. Além, é claro, dessa parceria privada que eu acho exitosa e já está acontecendo efetivamente. Muito bem, eu queria agradecer muito pela sua presença aqui, pela entrevista, falando também sobre as questões relativas à Empasa. Sou eu que agradeço pelo espaço e dizer que nós estaremos sempre à disposição para quaisquer questionamentos que ligam respeito à nossa gestão lá na Empasa. Muito bem, a impressão de hoje vai ficando por aqui, agradecendo pela sua audiência e voltaremos mais uma vez na próxima semana. Amém. Amém.